Entrou em operação hoje o navio Rômulo Almeida. A embarcação pertence a Transpetro, subsidiária da Petrobras, e foi construída pelo Programa de Modernização e Expansão da Frota. O barco vai realizar o transporte e o armazenamento de petróleo e derivados, álcool, biocombustíveis e gás natural. O navio Rômulo Almeida foi construído no estaleiro Mauá, em Niterói, no Rio de Janeiro. Apelidada de gigante de aço, a embarcação tem 183 metros de comprimento, 26 de largura e 30 metros de altura. Na estrutura, foram usadas mais de 9.100 toneladas de aço, e cerca de 2.200 pessoas trabalharam na construção do navio. Ao todo, o navio tem capacidade para transportar 56 milhões de litros de combustíveis. Esta embarcação é resultado de investimentos do Programa de Modernização e Expansão da Frota, que, em pouco mais de um ano, contabiliza quatro navios em operação. O PROMEF vai investir 10 bilhões e 800 milhões de reais na encomenda de 49 embarcações. O navio Rômulo Almeida é também o primeiro do Brasil a ter duas mulheres no comando. E o Delene Lobato Bahia, como comandante da Marinha Mercante Brasileira, e Vanessa Cunha, no cargo de imediata. E aí